Pessoal, olha aqui, essa é a primeira camada, tá bom? Que foi a pasta de alho, depois já veio a carne, depois veio o requeijão, depois veio o tomatinho picadinho, agora vai o queijo, vai o outro queijo, aí volta a fazer o pãozinho de novo por cima, até ficar tudo prontinho e ir pro forno, tá? Pro forno, acho que é uns 25 minutos, porque já tá ligado ali em 180 graus, já tá bem quente, então vai pôr, acho que tá bom lá, tá? Foi a pasta de alho e tudo, depois eu vou mostrando pra vocês. Tá aqui, olha, tá vendo? A pizza, ó, acabei de fazer, né, agora vai pro forno, tá? 180 graus, veja no meu canal, tá tudo certinho lá, tá? A receita eu vou deixar certinho pra vocês fazerem. Pessoal, olha, tá aqui, tá vendo? Terminei de fazer a pizza, né, de pão. Gente, é maravilhosa essa pizza, vou deixar a receita no canal, se inscreva, curta meu canal, tá bem, gente? Pra mim poder trazer sempre novidades pra vocês, gente, isso aqui é uma delícia, viu? Faça na casa de vocês, que vale a pena, né? Aí você pode fazer uma maior, ó, você põe o que você quiser, tem na pizzaria aquela breza, tudo aqui, não, é com carne, aquela carne louca. Olha, gente, maravilhosa, olha. Tá aí a pizza de pão, já tá pronta, olha, assada, gente, é uma delícia isso aqui. Curta meu canal, vai ficar inscrito lá. Vou deixar tudo certinho na receita pra vocês, tá bem? Deus abençoe, muito obrigada.